Nosso pai tá no céu Segura! Segura! Tira! Tira! Ui! 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 Sai caboguim! Matou! Vai gente! Ui! 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 Abre a porteira! Abre a porteira! Mexe não! Mexe não! Ui! 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 Passa aí Diego! Não passa lá! Vamos pisar um batom quanto é lado! Fecha aí! Fecha! Dá um tchau aqui! Boca boquinha! Virou? Onde vai? Sai ai! Tchau! 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 Tchau!